o tema da aula é o texto do Silvio Galo múltiplas formas de aprendizagem o combinado era que a gente lesse previamente o texto para fazer um bate-papo com eles, então a dinâmica é, primeiro eu quero ouvi-los, quero ouvir todo mundo que leu o texto, nem que não tenha entendido nada, fala, ó, eu entendi isso fala o que entendeu, não se preocupem quem conseguiu ler duas páginas, fala o que leu quero fazer uma rodada com todo mundo, e também quem não leu e quiser dar opinião, pode falar também então eu quero fazer uma rodada com todos vocês e depois eu faço um fechamento do texto para encerrar a aula, tá bom? então vamos lá, quem quer falar primeiro? bom, vou começar já que ninguém se manifestou manda balas, tá? eu achei o texto bem impactante eu gostei muito eu pretendo até ler esse livro do Deleuze é Deleuze que fala? Deleuze e a Educação do Silvio Gala Deleuze, eu achei apaixonante a leitura, assim, eu gostei bastante mesmo, e eu acho que é isso que ele quer trazer realmente para para a questão de aprender, né? que ele cita bastante que o aprender ele não é apenas aquilo que você aprende o que a pessoa te passa mas com a pessoa, né? o que ela te proporciona que ele fala até da Clarice da da escritura lá que eu esqueci o nome Clarice de Inspector isso que ele cita também bastante sobre o que ela falou que ela aprendeu com o marido dela, né? além do que ele ensinava a ela então eu achei bem legal bem apaixonante mesmo a leitura e é isso que eu quero passar para os meus futuros alunos, né? eu quero que eles me vejam de uma de uma forma uma professora que não só tecnicamente boa e que tem muito conhecimento e que tem muito conteúdo para passar mas de uma forma com que eles que eu possa aprender com eles também e que eles se sintam livres para conversar comigo acho que foi isso que me trouxe o texto o que que você entendeu Stephanie quando ele fala que aprende-se com a pessoa e não a partir dela bom eu imaginei como se fosse atualmente um computador por exemplo ali nele na internet a gente tem inúmeros conteúdos tem muita coisa mas é aquilo é o que está escrito que você consegue aprender quando você está com uma pessoa tudo que ela faz o comportamento dela o jeito que ela fala as ações as atitudes também está ensinando a pessoa então eu acredito que é isso professor quando você vê a atitude da pessoa a ação que ela tem você aprende com ela também sim eu concordo e é um exemplo clássico que eu poderia citar aqui talvez não tão positivo mas é assim eu tenho na família quem ensinou a vida inteira falava para o filho não fumar mas fumava qual foi o resultado o filho sempre teve curiosidade em fumar e assim que teve oportunidade na infância ainda bem jovem ele procurou cigarro e acabou se viciando e fumou e virou fumante também então o que a gente aprende com as pessoas vai muito além do que sai da boca delas o exemplo a postura as decisões o modo como ela se comporta os pequenos detalhes as expressões faciais o modo como a pessoa se veste tudo isso nos ensina também a gente aprende tudo isso com os professores também quem mais quem quer falar bem professor aqui o que eu achei um trecho sinceridade não consegui ler todo porque ainda questões de trabalho estava vendo mas há trechos interessantes a princípio não há nenhum não tem como aprender aprendiz aprendendo então não há métodos de aprender não há como planejar o aprendizado então acho que o que desenvolve a gente nada mais que o dia a dia e a forma com que a gente vai trabalhar seguindo ou não parâmetros já pré-esprende estabelecidos como a gente vem vendo em aula o que a gente quer fazer a gente quer seguir metodologias que já estão mais arcaicas ou o que a gente quer fazer inovar e o que eu entendi de tudo isso que a gente vem vendo que inovar é fazer o diferente todo dia e não a mesma coisa o Michael eu tenho a tendência a concordar com o que você está falando que eu acho que é por aí mesmo toda vez que a gente segue o modelo pré-estabelecido a gente desconsidera a situação como ela se apresenta na nossa frente naquele momento e a gente se fecha porque é imprevisto para as novidades que sempre aparecem todo dia a cada dia na nossa vida nas nossas aulas então eu concordo com você o professor tem que saber planejar mas ao mesmo tempo estar flexível para as coisas que se abrem por quê? porque ele não controla a maneira como os alunos vão aprender cada um aprende de um jeito cada um aprende uma coisa veja vocês estão no quarto período todos vocês tiveram as mesmas aulas será que vocês aprenderam as mesmas coisas? com certeza não cada um prestou atenção numa matéria diferente num dia diferente num professor diferente num momento diferente cada um absorveu para si coisas muito diferentes cada um experimentou as aulas também de uma maneira diferente tanto que cada um tem a sua preferência cada um tem o professor preferido a matéria preferida cada um tem a sua própria condição de vida uns tem mais tempo para estudar outros tem menos uns são jovens tem tempo outros precisam trabalhar tem mais responsabilidades então cada um é tão único tão singular que esse processo de aprendizagem ele nunca pode ser completamente controlado como se fosse um cálculo matemático o que coloca em questão a nossa própria ânsia de ficar fazendo provas e dar notas como que você traduz uma média de 0 a 10 o esforço intelectual de uma pessoa é porque é uma burocracia a gente tem que cumprir a burocracia faz parte do sistema mas é impossível você traduzir em números o que alguém aprende porque isso é muito singular é muito único é muito de cada aluno o texto também eu acho que ele fala um pouco disso o senhor acabou de comentar um trecho que a gente acaba avaliando tentando avaliar o conhecimento que a gente não sabe se foi absorvido ou não esse foi ao meu ver de uns trechinhos que eu acabei lendo rapidinho aqui mas a busca também professor a gente vê que a busca pelo conhecimento hoje aumenta por mais que as pessoas não tenham certa instrução devida durante a a escola ou com o passar do tempo a gente sabe que muita gente vem buscando coisas diferentes não é não só na vida acadêmica mas aí fora misticismo entre outras coisas vem aumentando o saber até mesmo por causa da tecnologia informação que vem chegando muito rápido se não for prender somente dentro da parte da educação né professor com certeza as tecnologias aumentaram muito o acesso aos conhecimentos uma questão interessante para a gente pensar é dentro desse mundaréu de opções disponíveis como que eu sei aquilo que me toca aquilo que me interessa aquilo que me dá potência me dá vontade me dá tesão me dá aquela energia para buscar né porque já que as opções são tantas e aí eu acho que levando para o campo do professor eu estou dando aula para 30, 40 pessoas cada um tem um interesse né cada um tem uma vontade cada um tem uma visão cada um tem uma perspectiva como que eu dou uma aula seja a aula que for seja uma aula de alguma atividade esportiva cada um tem o seu nível cada um tem a sua habilidade cada um tem a sua competência cada um tem o seu modo de jogar enfim nós somos sempre únicos como que eu dou uma aula para todo mundo sem estabelecer um modelo sem colocar uma régua né sem colocar uma maneira única que todo mundo tem que perseguir né porque se for um modelo muito impositivo o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam fingindo né então por exemplo digamos que eu fosse aqui puta mega exigente é quem não leu o texto vai ser reprovado eu vou dar 10 questões e vocês vão ter que tirar 10 para provar professor militarzão mesmo talvez alguns talvez alguns ó o processo muito sabe o que vão fazer vão colar vão colar vão fazer anotar todas as questões no papelzinho vão colocar debaixo do banco ou vão decorar tem gente que cola na cabeça né a cola na cabeça é aceitável o que é a cola na cabeça quem tem uma boa memória o cara anota tudo num pedaço de papel decora na mente dele e passa para a prova e aquilo ele aprendeu alguma coisa será que aquela decoreba toda ele aprendeu ele entendeu então não adianta ser o professor que força a situação né o professor que fica exigindo tem que ser o professor que seduz que fala olha isso aqui é legal vamos ler junto o que tem a ver muito com a escrita do Silvio Galo né a Stephanie falou assim nossa gostei muito do texto né Deleuze é educação mas ó cuidado quem escreve bonito e deixa o texto interessante é o Silvio Galo se você for ler um livro de Deleuze você não lê a primeira página e você chuta aquela bosta lá eu quase me suicidei no doutorado porque eu ficava tentando entender Deleuze né o cara tá cagando se você tá entendendo ou não agora o Silvio Galo é um cara generoso então ele é um cara preocupado que você entenda aí ele traz poema ele traz filme ele traz outros livros de ficção ele escreve numa linguagem acessível ele é muito carinhoso na maneira como ele escreve então você acaba mesmo quem não se interessa pelo tema se pegar pra ler o texto sente assim um prazer porque ele tá deixando coisas muito difíceis fáceis né então vamos tentar trazer trazer essa metáfora pro campo docente eu acho que o professor é aquele que é capaz de ensinar qualquer coisa pros alunos a partir da sedução e não a partir da imposição não a partir da 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 autoridade extrema né a partir do impedir os outros de falar não considerar a opinião de ninguém impor a minha vontade aí eu esmago a vontade das pessoas de aprenderem né quem mais quero ouvi-lo só Stephanie o Michael tem alguma coisa pra falar Deise abriu aí quer falar alguma coisa Deise ai professor nem se fala nada eu tô no carro ainda tô sentindo a aula assim mas eu tô meio perdida entendeu tô só ouvindo vocês falarem mesmo não tem nada é porque houve um previsto aqui na da família do meu irmão aqui com saúde e eu tô indo lá no manel ouvir dar uma força pra minha mãe sabe então eu tô ouvindo a aula mesmo tá bom não tem problema tá bom não tem nada pra ter o carro aí pelo amor de Deus amanhã ela tá dirigindo ah menos mal tá bom obrigada desculpa aí imagina mas quem quer participar aí o Rubens oi pode falar então eu achei assim que quem tá falando lendo o texto é Wesley isso Wesley então lendo o texto e assim essa parte do texto que diz em relação a Deleuze aí dos métodos de ensino na minha concepção no meu modo de ver é um método é um método muito melhor do que a maioria que que é usado hoje em dia ainda e até no próprio texto cita isso né que é o ensino contemporâneo agora é o o ensino platônico né que é aquele negócio controlado que tudo tem que ser seguido à risca e mesmo assim ainda não tem muita gente que não deixa de ensinar dessa maneira e eu acho que uma coisa que me lembrou é eu lendo o texto aqui essa esse modelo de ensino me lembrou quando você passou aquela aula da eu não me lembro o país que era se era Coreia acho que era oi? da Coreia não não da Coreia era o outro da Finlândia Finlândia esse mesmo e e o Wesley caiu Wesley vai a mesma sensação que deu nele passou em mim eu tava lendo o texto e lembrava daquela aula que os alunos eles estudavam três horas só e depois eles iam pra uma prática né bem assim professor eu tenho como como você já me chamou até de anarquista esse tempo atrás eu tenho um pensamento meio com relação a isso assim lógico eu já peguei de professor na escola e já me puxaram a orelha a gente sabe que existem metodologias antigas para muito arcais mas eu acho que tem que ter uma mistura de tudo também porque hoje infelizmente se a gente não tem às vezes um pulso firme com o aluno o aluno vai montar em cima do professor e eu sei que existe várias formas de você ganhar a turma mas eu acho que muitas lógico não chega a agressão mas eu acho que de certa forma tem que ter uma balança e saber dosar tudo isso né a inovação junto com o que como vem do texto falando do ensino platônico até mesmo porque professor eu tenho uma ideia que Platão ensinava de que forma ninguém tinha manuscrito todo mundo tinha aula livre é aí que eu não consigo entender o porquê que chama de tão radical uma coisa que antigamente era como se era para ser como todo mundo fala que era para acontecer hoje né exposição de ideias fala para mim o que você está vendo a respeito daquela árvore caindo aquela folha eu entendo que filósofo ensinava dessa forma e não de forma rígida eu acho que até se tinha uma liberdade maior na questão do ensino do que veio mudando ou ele foi sendo descaracterizado desde aquela época né ou foram criando mística em cima de alguma coisa para virar o que é tudo bem que a gente a gente sabe que certas de certas histórias mas eram culturas que existiam naquela época para virar aquela pessoa de conhecimento das questões das relações sexuais e tal mas era cultural como o senhor já mesmo falou até em aula mas passando certos dilemas que tinham da educação eu acho que era muito mais livre do que foi se transformando com o tempo você colocou duas questões importantes a primeira delas é a questão do equilibrar as coisas não tem a menor dúvida quando eu estava fazendo o doutorado e eu fui acompanhar as aulas de um professor lá em São Paulo porque ele era o único que adotava esse método inspirado em Deleuze então eu fui acompanhar ele no doutorado e vejam não pense que dar aula influenciado pelo pensamento Deleuzeano é você deixar tudo livre para eles fazerem o que eles querem não é tem que chamar atenção de aluno um começa a bater no outro você não pode deixar então teve um dia que a gente propôs uma roda de conversa para eles criarem umas ideias lá para a aula a gente ia fazer um flash um flash mob sabe o que é flash mob todo mundo do nada começa a dançar assim então eles iam fazer a avaliação de final de semestre deles ia ser um flash mob no intervalo da escola então colocamos grupos para debater qual música como que ia ser essa surpresa e tal ok e aí eu e o Pedro conversando sobre a aula nós fomos buscar o data show para assistir alguns vídeos de flash mob para se inspirar a escola tinha vários andares uma escola bem grande em São Paulo do estado mas assim outro nível de construção aí a gente não descemos dois lances de escada já virou um caos a sala de aula eles apagaram a luz começaram a se bater jogar carteira a gente teve que voltar correndo e falar pô o que está acontecendo aqui sabe então não é assim quando a gente fala que a gente tem que buscar uma pedagogia mais livre e mais voltada para os interesses dos alunos não é deixar fazer o que eles querem e não é deixar eles se destruírem não é deixar um agredir o outro não é permitir que agrida o professor que agrida o amigo que destrua a escola então assim com certeza é equilibrar essas coisas agora assim uma vez que eu tenho respeito da sala essas coisas estão equilibradas também não é massacrar não abrir para eles falarem nada nunca considerar a opinião deles sempre decidir tudo sozinho impor os seus métodos de maneira violenta agressiva pouco amorosa pouco carinhosa é esse equilíbrio mesmo então concordando plenamente com o que você falou agora a sua outra questão com relação a platão quando o galo vai criticar e aí eu passo para o Wesley o Wesley voltou será? voltou voltei vou concluir aqui para o raciocínio que eu estava conversando com o Michael e já passo para você de novo tá Wesley? certo quando o galo vai criticar a matriz platônica do pensamento ele não está falando dos métodos como o platão ensinava ele está se referindo até porque eu nunca estudei a fundo como era o dia a dia o cotidiano na academia vocês sabem porque isso se chama academia a primeira academia foi Platão quem criou hoje a gente vai na academia de musculação esse nome academia foi criado por Platão na sua escola a primeira escola de filosofia que existiu foi a academia a academia justamente de Platão então me parece que Platão valorizava bastante a atividade física os debates não era uma sala de aula sentadinho aos moldes que a gente conhece hoje todo mundo quieto não era então a crítica não é a maneira como Platão ensinava a crítica é porque Platão alencou a própria filosofia como uma verdade então quando Platão criou o pensamento dele ele falou assim qualquer pessoa que não concorde comigo é porque está influenciada pelo mundo sensível porque se você ele não falava que era o meu pensamento ele falava assim esse é o pensamento perfeito eu descobri eu não criei Platão não diz eu criei olha pessoal que ideia legal que eu criei aqui não Platão dizia eu descobri o método para chegar na verdade então quando Platão criou isso ele criou uma escola filosófica de busca pela verdade que está na matriz da escola tradicional de hoje porque veja quantos debates a gente participa durante o nosso processo de escolarização pouquíssimos raros quantas vezes o professor faz um experimento onde ele não sabe o resultado vocês vão juntos pesquisar professor e aluno não o professor chega para ensinar já com a verdade pronta o professor chega já é isso aqui que é para vocês saberem pronto o Otávio está fazendo o doutorado dele agora igual eu fiz o meu recentemente então se o Otávio está fazendo um doutorado significa que ele não tem todas as respostas ele não tem ele está pesquisando ele está estudando ele está buscando coisas novas quando que teve aí a culpa não é do Otávio a culpa não é minha nós somos formados assim tá nós somos professores formados nessa lógica a gente está tentando criar uma outra forma de dar aula mas é muito difícil escapar mas quando que o Otávio ou eu ou o Eduardo Borges ou qualquer outro professor mesmo no ensino primário quando que ele chegou assim pessoal estou com um problema aqui vamos juntos descobrir vamos pesquisar juntos não o professor já chega com o resultado pronto a fórmula de equação de segundo grau é isso aqui menos B mais ou menos raiz ao quadrado se ela nem lembra mais B ao quadrado menos 4AC fórmula de Bhaskara então o professor já chega com isso pronto ele não incentiva o pensamento a curiosidade a busca pelo conhecimento sabe aquele tesão que nós tínhamos enquanto crianças por descobrir coisas novas quando você descobre um livro uma música um instrumento um cinema um filme e você quer saber mais sobre aquilo sabe aquele tesão a escola não estimula aquilo a escola mata aquilo imagina a escola era pra ser o local que a gente ia mais ia querer ir se a escola estimulasse o nosso pensamento a gente ia ficar doido pra ir pra escola meu Deus eu preciso ir pra escola porque lá eu vou eu vou aprender a tocar música lá eu vou aprender filosofia lá eu vou discutir problemas da humanidade com os meus professores eu vou aprender um esporte novo vou criar um esporte novo não não vai funcionar então assim não é criticar a forma como o Platão dava aula é criticar essa ideia de que existe uma verdade por trás das coisas e que a função da escola é somente passar a verdade Wesley continue o seu raciocínio por favor então na verdade o que eu penso é basicamente isso que você falou e a questão pra mim era o porquê que é ter esse ensino controlado essa coisa que pra mim pelo menos é chata que fica que não abrange em nada é fica preso naquele naquela mesma coisa sempre 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 e sendo que já existem métodos que trabalham de uma outra maneira e não são e são assim pouquíssimo utilizados pouquíssimos mesmo é daí que me veio a a mente se o problema não seria a formação do professor ou ou o próprio professor não procurar se atualizar pra passar outros métodos pra tratar a aula de uma maneira diferente porque pra mim acontece muito disso o professor aprendeu desse jeito ele não vai se empenhar pra fazer de outra maneira e vai continuar sempre nesse mesmo ciclo então acaba que não muda e eu não sei o porquê que isso acontece exatamente né olha é a formação sim não tenho a menor dúvida é a formação é um pouco do indivíduo também né porque assim existem outras pessoas pensando outras coisas então assim precisa que o professor vá buscar outras coisas também é um pouco isso também não sei se dá pra jogar criticar tanto porque sei lá a esposa do maico é professora por exemplo pergunta pra ele quantas horas a aula ela dá por semana se dá tempo dela chegar e ficar estudando e ficar fazendo cursos né imagina chega acabada a ideia tomar um banho e dormir né então também não sei se dá pra ficar culpando o professor por ele não buscar ser diferente né dado que ele é massacrado com a quantidade de aulas que ele tem que dar e sobrando muito pouco tempo de vida pra ele se dedicar a pensar outras coisas mas também não podemos esquecer Wesley que a escola ela foi criada não pra gente se descobrir enquanto ser humano a escola não foi criada pra isso a escola foi criada pra todo mundo aprender a trabalhar é essa questão a escola não foi criada pra você ser feliz pra você aprender a ser feliz pra você aprender o que é dar um beijo pra você aprender que música você gosta pra você aprender o que você quer fazer da sua vida quando você crescer pra você aprender se você quer viajar ou se você quer comprar uma casa não a escola nunca ela te ensina isso se teve professores que ensinaram isso pra vocês são pessoas especiais pessoas que rompem com a formação quadradinha mas a missão do professor ela é muito clara eu preciso formar o cidadão que respeite as leis e o profissional pro mercado de trabalho a escola não pergunta pra você o que te faz bem o que você quer ser que coisa que você gosta de fazer então é é isso porque a escola foi criada acho que alguém ia falar mas vindo dessa premissa professor é aí que chega a questão não é não é querer bater ainda na mesma tecla mas o que mais me incomoda nessa questão é porque a gente fala mais isso aí a gente está mais dentro do Descartes do que dentro de Platão por exemplo você entendeu a gente está subdivide as coisas e deixa ela mais difícil pro entendimento porque como eu falei eu venho também de uma outra formação acadêmica onde a gente tinha aula de filosofia e dentro da aula de filosofia a gente entendia que a forma com que era trabalhado era livre eu entendo tudo que o senhor falou explanou a respeito da questão da verdade por isso que eu venho falando que pra mim eu acho mais que é uma forma de passar passando o tempo e esse tempo que passou as pessoas foram ou desgatando essa imagem criando uma teoria em cima tudo bem que ele falava que é verdade mas vamos assim dizer todo mundo busca essa verdade se alguém faz um pós-doutorado um doutorado um mestrado ele quer provar alguma coisa está buscando uma verdade até ela ser quebrada e alguém conseguir provar outra coisa uma outra verdade eu acredito que tudo que a gente vive e vivencia é uma verdade momentânea até alguém quebrar esse paradigma de verdade reestabelecer uma outra ideia quebrando o que foi passando então eu acho que a gente fica muito preso hoje dentro de uma que pra mim também eu vejo como eu falei a questão da gente não ter uma certa liberdade pra trabalhar com o professor nada mais pra mim é visão política como o senhor falou a gente foi feito pra trabalhar então a gente já é predestinado desde quando a gente entra no prezinho e hoje com a questão do pai e mãe trabalhando ter que deixar a criança na escola num berçário é até vamos assim criando o caos desde o berçário aquela criança já vive presa dentro de um sistema que ela só vai sair depois dos 25 anos de idade então essa é a minha visão minha visão de tudo isso sim sim eu concordo sobre a questão de Descartes e Platão a maioria das leituras elas vão dizer que ambos são modernos filósofos que tem um pensamento pós-estruturalista que a gente chama assim ou da filosofia da diferença é uma outra linhagem mas essa discussão ela é menos importante também assim porque você pode fazer diversas leituras as verdades convivem também então você pode fazer uma leitura platônica de um jeito você pode fazer uma outra leitura platônica isso aí é até dentro da própria lógica da filosofia da diferença ninguém tem a verdade sobre o que é o platonismo sobre o que é o cartesianismo sobre o que é o pensamento de Deleuze tudo é interpretação tudo é uma leitura possível e todas as leituras são válidas então é menos assim questionar o que o Silvio Galo tirou do Platão menos isso isso é menos importante e o mais importante é a partir da leitura de Silvio Galo de Platão e Deleuze o que ele está nos fazendo pensar na sala de aula e ele me faz pensar é justamente essa ideia da não exploração de outras possibilidades com os alunos e aí entra na questão política não política partidária na questão política somente da função social da escola qual é a função social da escola função social da escola é formar para o mercado de trabalho e formar o cidadão que respeite as leis então a gente é ensinado a respeitar a autoridade e a gente é ensinado a ser competente tecnicamente para desempenhar uma função é para isso que ela serve e está errado completamente isso também não está porque a gente não pode viver num mundo sem leis cada um faz o que quer porque aí a gente corre o risco também de virar causa absoluta não se trata de condenar o poder produtivo o que o poder produz a questão da disciplina da docilidade ela é uma produção necessária por exemplo o exemplo que eu sempre dou para vocês eu quero chegar no sinal vermelho e eu quero que os caras respeitem o sinal vermelho porque senão vai morrer todo mundo então não se trata de condenar isso o que eu acho que o texto do galo pelo menos para mim me faz pensar porque eu não posso falar em nome dele também é que a escola faz a crítica é a escola faz só isso ela faz só a disciplina e só o mercado de trabalho a escola não faz nenhum momento não precisava ser precisava ter o equilíbrio lembra aquela ideia do equilíbrio que nós falamos lá há pouco tempo atrás cadê o momento que a escola ensina a gente a viver cadê o momento que a escola ensina a gente a ser feliz cadê o momento que a escola ensina a gente a equilibrar as coisas da nossa vida por que as pessoas não conseguem se relacionar uma com as outras porque a escola não ensina a escola ensina a obedecer professor desculpa interrompê-lo mas o que me preocupa nesse debate que nós estamos tendo hoje é que nós somos maduros o suficiente para compreender uma diferença de uma educação sistemática e a diferença de uma educação onde você pode abordar um tema de amor mesmo conforme o texto falou bastante então eu queria assim não um método porque eu sei que o assunto não se aborda em método mas assim uma forma de poder trazer isso para dentro da sala de aula porque eu vejo que os alunos talvez eles não estão preparados para um tipo de debate como esse entendeu eles estão esperando eles estão esperando de nós aquele conhecimento máximo onde o professor ele tem que nos dar nos dar nos dar e eu não posso querer opinar sobre isso sabe queria que pudesse quebrar esse paradigma entre os alunos para eles olharem para nós como sábios não só conhecedores da palavra em si mas aquele que sabe como praticar o que foi dito entendeu sim eu acho que é para isso que a gente está aqui o que a gente vai discutir até o final do semestre é isso o como mas sem cair na ideia de criar um modelo porque assim cada escola é uma escola cada aula é uma aula cada modalidade é uma modalidade então digamos que você no futuro vai trabalhar com crianças numa associação para ensinar desenvolvimento motor o Michael vai virar professor de escola do ensino fundamental 2 aí o Aleph vai ensinar crossfit para crianças lá no box dele então assim cada realidade ela é única então não dá para falar de modelos não dá para falar em ferramentas cada professor vai ter que criar suas próprias ferramentas eu posso falar de mim assim eu estou tentando criar esse debate e ficar porque durante muito tempo eu fiquei falando e eu percebi que eu estava só me colocando sem abrir espaço para vocês contestarem nada sem abrir espaço para vocês falarem nada para discutir para colocar um contraponto para fazer sua opinião então assim isso mata o envolvimento isso mata a vontade de participar tipo assim eu fiquei imaginando se eu fosse aluno eu ia colocar lá o vídeo para ficar passando e eu ia jantar eu ia tomar banho sabe foda-se fica lá porque meu não está me envolvendo não está fazendo parte da minha vida não está dizendo a respeito então eu vou resistir então resistir é muito fácil e dá para resistir na sala também fica no celular dorme ou tem aluno tem aluno que está olhando para você está quieto não está conversando mas a cabeça dele está está em outro lugar por quê? porque aquela aula está uma bosta então eu fico tentando o tempo todo trazê-los envolvê-los dar exemplos falar de relacionamento sempre funciona porque aí todo mundo tem alguma opinião sobre isso então são estratégias se você pegar a última aula Stephanie eu fiquei a última aula inteirinho dando dicas de como eu penso isso mas assim é eu pensando não é impor uma verdade é abrir para o debate para que a gente pense juntos também outras formas disso acontecer mais alguém? a Lívia abriu o microfone aí? a Lívia quer falar? boa noite professor tudo bem? boa noite tudo bem e você? é eu queria aproveitar esse gancho que você falou de que vem do professor eu acredito que vem sim do professor é porque o meu ensino fundamental eu fiz em escola do estado era professores raiz vamos assim dizer sabe? é dominadores botavam regra rígidos e a gente via que os alunos estavam nem aí não estavam na sala estava só de corpo a cabeça estava longe a gente aprendia mas aprendia mais para uma questão de pressão mesmo para conseguir passar do que para uma questão de que aquilo está me fazendo realmente um bem e daí no meu no ensino médio eu passei para uma outra escola que era totalmente diferente tinha as regras mas os professores já tinham uma outra visão já eram professores fora da casinha sabe? e a gente percebe que tipo por mais que ele tente dar liberdade para os alunos falarem em aula fazerem outro tipo de atividade os alunos eles sabe? eles não vão te de respeitar a partir daquilo eles vão te saber respeitar você eles vão começar eles mesmos criar esse laço de que a Stephanie está falando de não ver você apenas como um cara que está lá na frente mastigando um monte de coisa ele vai ver você como uma pessoa como ele que está ali para aprender junto com os alunos para mostrar coisa nova para eles para eles devolverem um questionamento para eles terem essa troca essa troca de conteúdo uma conexão que que acontece ali que não seja só algo sendo vomitado para eles a pronta entrega eles querem ter a vivência o fato da gente poder debater é a questão que tem no texto do do galo que ele fala do você só aprende vivenciando se não eu só sei por saber e o saber por saber eu esqueço eu não lembro não me agrega em nada então eu acho que nessa questão dos professores ainda há esperança só que a mudança vai ser longa porque é um processo longo a gente sabe que tem professores e professores e o ensino também é complicado tem todo um processo complexo por trás eu não falaria melhor muito obrigado com palavras simples você trouxe toda a complexidade do texto parabéns pela leitura e para complementar essa conclusão sua realmente é muito difícil a gente criar estratégias por exemplo eu por mim não valeria vocês por mim apareceria na minha aula só quem está afim porque quem está afim participa traz discussões e eu ia tentar atraí-los teve um semestre que o Massara me autorizou a fazer isso eu não fazia a chamada e não tinha a prova aparecia mais ou menos 60% dos alunos por que o Massara achou melhor não continuar com isso por causa do ENAD o ENAD está aí se vocês não tirarem nota no ENAD a FIFISO perde nota e a gente fecha a faculdade então a gente está amarrado numa lógica em todo um grande arcabouço governamental que nos tira muito a liberdade então aí fica o desafio do professor criar espaços de liberdade dentro das regras então assim eu tenho que fazer eu tenho que dar nota para vocês não tem jeito eu tenho que avaliá-los mas eu posso criar uma maneira de fazer isso que não seja opressora que vocês não tem que ficar decorando que vocês tenham tesão em fazer alguém ia falar alguma coisa? o professor outra coisa que eu achei interessante no texto é sobre o tempo que ele fala que não existe tempo perdido que todo tempo você está aprendendo algo se você conseguir olhar para isso porque senão também não vale para você saber fazer a diferença e que eu acho mais legal em relação ao que é proposto a nós atualmente com esse conjunto governamental que temos aí batendo na nossa porta é quando nós estamos ausentes o que o aluno aprendeu na nossa ausência ele aprendeu só aquela matéria então ele vai para casa decora chega faz a prova e é só isso ou você vai ser aquele professor que vai marcar que vai fazer a diferença que ele vai lembrar vai pensar a vida inteira nisso tipo nossa eu aprendi isso com o meu professor acho que é isso que é válido até no texto ele diz também o que o aluno vai levar com o nosso desaparecimento então eu acho que é o que cabe a nós no momento até a parte do governo entender que os alunos são muito mais do que meros aprendiz concordo plenamente então o texto fala o professor lança sementes o que vai florescer nós não sabemos o professor faz a parte dele ele joga as sementes qual semente vai crescer é impossível não temos controle sobre isso mas o papel do professor seria basicamente esse sim concordo e também dentro do que a Líbia falou a ideia de só vivenciar vivenciar isso é importante também ele dá o exemplo da natação adianta você ficar assistindo uma aula teórica de natação se você não entrar na piscina e não sentir água no seu corpo você não está aprendendo porra nenhuma você está decorando e eu falo por experiência própria porque eu tenho um trauma com piscina com rio de infância então eu não sou muito fã de natação gosto de água mas assim uma hidromassagem um banho quente mas piscina já não sou muito fã não tenho muito o dom de natação e aí eu fico lembrando do Chico das aulas do Chico que eu tirei 10 porque eu decorei todas as fases do NADU CRAW mas eu não sei nadar então assim será que eu estou apto a dar uma aula de natação talvez porque eu acho que a competência para dar aula é diferente da competência do nadador mas eu não sei nadar então olha só essa discrepância entre o saber e o vivenciar entre você decorar conceitos e você experimentar conceitos você viver sentir a coisa então eu acho que também é um desafio para o professor é trazer o campo dos afetos mesmo fazer o aluno sentir o que está sendo falado sentir o texto sentir o conceito sentir o que está sendo se não aparece aquela sabe aquele papo de na teoria a prática é outra ou na prática a teoria é outra essa separação entre teoria e prática ela só existe quando o professor fala de coisas abstratas sem trazer para essa coisa da vivência mesmo para essa coisa do sentir se você deixar no campo das ideias lá na teoria só aí tudo bem aí na prática a teoria é outra mesmo mas é essa falha que a gente tem na formação mesmo e que é um desafio muito superar bom eu acho que nós passamos pelos principais pontos do texto gostei muito da discussão senti a falta da participação de mais pessoas então vou abrir um último espaço aqui tem mais alguém que não falou ainda que gostaria de fazer uma contribuição silêncio absoluto todos doidos para ir jantar bom não vou pressioná-los vou convidá-los para que na próxima aula vocês leiam o texto participem seria interessante ouvir outras opiniões aproveitem o momento para falar se expor colocar suas ideias isso é importante vivenciar isso sabe você ser capaz de falar para as outras pessoas você defender um argumento você contra-argumentar isso é importante quem é tímido quem acha que não consegue aproveita essas aulas se exponha né coloca lá o cavalo na chuva lá para tomar água né vamos aprender vivenciando tá bom por hoje é só agradeço muito a experiência a noite um abraço para todos bom descanso tchau 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 professor tchau 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 professora obrigado pela oportunidade obrigado tchau tchau um abraço tchau tchau